EODEN Chronicle 100 Heroes, tido como sucessor espiritual da sumida série Suikoden, já está entre nós. Bom, eu amo RPGs e adoro Suikoden 2, é o jogo da minha vida, tá até aqui no cenário, falo muito dele aqui no canal. E o que eu achei desse EODEN? Eu vou usar minha magia anti-spoiler aqui, tá? Se você já jogou e zerou o jogo, você vai saber do que eu tô falando. Se você nunca jogou, e até mesmo se você nunca jogou em Suikoden, você vai ter todas as surpresas preservadas. Caso alguém esteja confuso, eu não tô falando do EODEN Rising, tá? O Rising foi um jogo tira-gosto de ação, assim meio plataformiana, que saiu como prévia desse daí. O que eu posso já te adiantar é que esse jogo foi inacreditável pra mim em alguns aspectos, bons e ruins. Você deve estar se perguntando, Kogu, gostou do jogo? Sim, mas só dizer isso também seria a resposta errada. Tem umas coisas que você precisa saber e eu vou te contar agora. O nome EODEN, no japonês, é um trocadilho abreviativo, sabe? Entre a palavra sem, número, né? Sem, heróis e lenda. Essa coisa do número de personagens é uma coisa que define muito Suikoden pras pessoas. Lá tem aquele lance dos 108 personagens, chamados as 108 estrelas, que entram na equipe. Mas pra mim, de verdade, o que define Suikoden não é isso. Pra mim o que define Suikoden são os roteiros adultos, conflitos político-militares, mas sem aquele pedantismo operesco que o EODEN tem. Suikoden é um jogo que saiba do que tá tratando. E tem personagens muito profundos, cheios de camadas. Esse jogo aí, o EODEN, é do mesmo criador do Suikoden original. Na realidade, ele foi o criador do Suikoden 1 e 2 e ele não foi nem creditado no terceiro jogo, embora tenha trabalhado. E em todos os Suikodens que vieram depois, ele não fez parte. Então, o EODEN é, de fato, um sucessor espiritual. Não é um produto que se vende e busca lucro, sendo uma homenagem. É uma tentativa de plágio perfumado, criado por alguém à parte. Não, ele vem da fonte original. O cara se chama Yoshitaka Murayama. Ele já faleceu, mas se chama porque é um cara inesquecível, que segue vivo na indústria dos videogames. Acho que mais pessoas deveriam conhecer ele. E é triste porque ele faleceu coisa de dois meses e pouco antes do lançamento do game que eu vou tratar aqui nesse vídeo. Uma lástima isso. Um talento que foi embora aos 55 anos, muito cedo. No entanto, é bom já deixar claro que eu não vou incluir aqui os aspectos emocionais da tragédia na minha opinião do game. E eu sugiro que você faça o mesmo aí, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sinto que ele, enquanto alguém tão talentoso, não gostaria que a gente fizesse isso. E aí você pode me dizer, Ah, Kogu, mas vai fazer uma análise com nostalgia? Bom, importante dizer, não. Não porque Suikoden não é aquele jogo que eu conheci há mil anos atrás e tem um carinho enorme, e aí é por isso que eu acho o jogo bom. Não. Na realidade, eu conheci Suikoden 2 em 2019. Eu denobei esse jogo por mais de década. Me indicavam e eu não jogava. Igual muita gente está fazendo comigo. Eu indico e não joga. Espero que você jogue daqui a 10 anos também. E eu estou há muito tempo nesse negócio de videogame na internet para me deixar cegar por óculos de nostalgia. Só que eu não vou ser anacrônico. O jogo lançou em 2024 e não em 1998. A minha análise vai ser à luz do que pode ser feito hoje em dia. E também é preciso levar em conta que o jogo foi feito com financiamento coletivo. Tenha isso em mente. Só que assim, não dá para esperar de um jogo de crowdfunding o que você tem de recursos para um jogo AAA. Também ao mesmo tempo, não podemos tripudiar dos apoios que foram dados ao jogo. Certo? Tendo isso tudo em base, eu quero agradecer a 505 Games, que me deu uma chave do jogo antes do lançamento. Assim, eu pude jogar uma versão beta, inclusive. E tive possibilidade de me debruçar no título e trazer esse vídeo aqui para você em tempo hábil. Agradeço a edição também que trabalhou duro. Enfim, eu instalei o jogo, abri ele, e veio a abertura. Bem legal. Consegue mostrar bastante do jogo. Fiquei positivo por isso. Gostei que mostraram cenas do game, não algo em anime, porque nesse contexto é fundamental dar uma rápida convencida no público do que pode ser esperado em termos de jogo. Eu acho que com o tempo, eu desenvolvi um pouco de desimportância àqueles trailers que, por exemplo, só mostram coisas gráficas do jogo, artísticas, uma animação e nada do gameplay em si. Então, ver o jogo funcionando na abertura foi bem bacana. Sprites muito bonitos. Acho que, inclusive, essa coisa que eu mais elogio no jogo, muito bonito mesmo. É muito difícil fazer pixel art para quem acha que é molezinha. não é, é muito difícil. Às vezes é mais fácil fazer uma coisa 3D. Eu também achei as cidades bonitas, cara. Os filtros foram bem colocados na paisagem. Eles são opcionais, se você não gosta disso. Não virou um daqueles jogos que se vendem como pixel art, mas tem vergonha de ser, sabe? Só que, assim, paradinho é bem lindo. Quando a câmera, no entanto, se movimenta, aí você vê um problema crônico nas sombras e nervos. Tá? Nas texturas ali que vão se craquelando toda. Você vai se acostumar com isso no tempo, mas no começo foi uma coisa que, puxa vida, enfeiou um pouco o que estava bonito. Isso vale citar que essa é a versão de PC que eu estou comentando, da Steam. Eu vi algumas pessoas tendo problemas com a versão de Switch, mas eu não vou me meter nesse assunto porque eu não joguei. E mesmo vendo coisas, eu só posso falar do que eu joguei, tá? Enfim, talvez seja um bugzinho também no balão de mensagem que ele entra num estado de terremoto quando alguém grita no jogo. Mas eu não sei, pode ser que isso tenha sido uma piada que foi longe demais também. De qualquer forma, como eu estava até jogando no beta, eu estou levando em consideração isso e não estou ligando muito para os bugs, tá? Porque isso é esperado. Mas assim, no mais, seria bom se a fonte pudesse ser aumentada, já que a gente está falando de texto. Porque jogando na TV, se você tem problema de vista, se você tem astigmatismo, essa letra mais desenhadinha, num fundo branco, pode atrapalhar. Claro, você pode ouvir os personagens falando em japonês ou inglês, a dublagem está muito boa, mas, enfim, como não tem em português, a pessoa vai querer jogar com o texto em português, oficialmente está traduzido, e talvez isso seja um incômodo para alguns públicos, ou até mesmo para telas menores, enfim, podia dar para mudar isso. E você pode deixar, aliás, o texto passando sozinho, embora isso seja chato, porque, cara, aí tem um problema aí. O jogo tem um delay entre cada mensagem que os personagens têm, entre os balãozinhos. Então isso meio que tira a fluidez natural de uma conversa, e aí você mistura nesse meio muitas falas inúteis ali, que estão para botar uma aguinha no feijão. É possível que depois de um tempo você não vai mais aguentar ficar esperando passar o texto, e você vai sair lendo, sabe, você vai apertar um botão, vai ler tudo, e vai apertar outro para passar a mensagem. Foi isso que aconteceu comigo, porque, tipo, estava muito demorado. E aí dentro da questão aí das mensagens, tem algo que eu valorizo muito, que são os personagens com rostinhos e animações. E aqui tem uma sacada que só os fãs de Suicodem vão perceber. Alguns personagens têm a estética da arte do boneco, né? Não do Sprite, mas do modelo desenhado ali, do balãozinho, eles têm a estética do Suicodem 4, do 5, e outros têm ali um aquarelado das artes dos personagens de Suicodem 1. Então eu, que sou um fã de arte de jogo, que passei muito tempo salvando essas imagens, mesmo na internet de escada, eu fiquei muito feliz com esse detalhe. Porque a primeira coisa que eu conheci de Suicodem foram as artes dos personagens. Eu sempre achei muito boas. Enfim, isso foi uma sacada muito maneira. Eu não sei o processo para isso, mas eu achei bem legal. E aí, de cara no jogo, bem no início, uma salaivada de personagens entra no grupo, embora você não saiba nem quem são eles e nem quem é você mesmo. Automaticamente você já é colocado, enquanto jogador, jogadora, numa posição de assistir e não participar do que se ocorre, do que se sucede ali no game. O bom disso é que, diferente do habitual em Suicodem, o protagonista principal não é mudo. Ele fala. Ele se comunica. E aí, em coisa de 20 minutos de jogo, você já é colocado na sua primeira dungeon, o calabouço ali. E aqui se apresenta um incômodo que vai se arrastar até o fim, tá? As cutscenes. O que fizeram aqui atrapalha o ritmo. Porque você anda um pouco, a tela esmaece em um fade-out e vai para uma cena com todos os personagens. Juntos ali, tem o diálogo e volta para o gameplay. Aí, cara, em várias situações, tu dá dois passos para frente e entra uma outra cena, quase que de imediato. Então, a tela esmaece, é loading, muitos loadings. E aí, você vê o diálogo de novo, que às vezes é para falar uma bobaginha. Então, assim, me parece que fizeram isso para simplificar, ao invés de criar cenas movimentadas e com atuação, cheias de movimentos, assim. Tipo o que você vê no Farofones e Tactics. Até porque, assim, essas cenas desse jeito envolveriam os personagens andando. Então, eu acho que eles deixam você andar e aí entrar em uma outra cena para não ter que gerir vários personagens ali no, digamos assim, tablado. do jogo, né? E é possível que isso tenha a ver também com o fato do seu grupo não te seguir no mapa. Você anda sozinho, embora tenha uma equipe contigo. Aí, eles precisam aparecer numa cena mais ampla para dar o ar da graça, nem que seja para falar uma frase genérica ali dita por alguns dos 100 personagens que você pegou por aí como se fosse um ratatá de Pokémon. Agora, você lembra que o jogo falou que era homenagem para fãs de RPG japonês, né? Legal! Porque, basicamente, esse é o único público capaz de aguentar muito disso. Públicos fora dessa bolha, além de possivelmente se sentirem fora da proposta do jogo já dei da abertura, podem dar uma enchida de saco no gameplay aí, tá? A ironia é que há um recurso que os personagens comentam coisas automaticamente conforme você vai andando pelos lugares. Aparece ali no canto da tela, tipo o que você tem no Yakuza Like a Dragon ou no Dragon Quest a partir do 4, assim, do 5 e tal, dependendo da versão. Isso podia ser feito aqui, né? Mas não, eles te jogam numa ceninha estática para falar bobrinha, às vezes, interrompendo a sua exploração quando simplesmente poderia aparecer do lado e deixar o jogo dinâmico, né? Até porque, quando você está andando pelos lugares, isso tem a ver com a minha maior decepção de todas nesse jogo. na realidade é uma das maiores decepções que eu tive nos últimos anos com RPGs, cara. E eu até diria que isso é um verdadeiro desserviço aos fãs de RPGs japonês prestigiados aqui, que são, acredite se quiser, as malditas batalhas aleatórias. As pessoas confundem batalha de turno ou lutas em outras telas de turno com luta aleatória. Não. Por isso que é desserviço, porque muita gente vai achar que o problema é a batalha é de turno. Não. Tudo bem você não gostar, mas uma coisa é diferente da outra. Luta aleatória é você andar pelo mapa e do nada começar uma luta, te levando para um outro ambiente tal qual os cavaleiros do futuro de Bambuluá faziam com os seus desafetos lá. E, gente, é 2024. Não é possível que você dá uns 10 passos e tem luta do nada. Eu tomei por garantido que os inimigos apareceriam andando no mapa e você escolheria se quer ou não enfrentar. Essa é uma boa prática de RPGs de turno atual. É uma coisa que, assim, cara, é extremamente velho, carcomido, defasado, batalha aleatória baseada em passos, cara. Então, assim, eu já imagino gente até parando o vídeo aqui e falando, eu não vou jogar isso só por causa desse detalhe, né? Pois é. É possível e é entendível. Porque, assim, cara, não tem como. Novamente, estamos em 2024. Bom, pelo menos o jogo tem luta automática. Mas tu sabe o mar doido de tudo, cara? O começo do jogo tem muita luta aleatória, mas depois de um tempo é perceptível que elas diminuem de intensidade, cara. Essa é perceptível. Especialmente no mapa do mundo. Você consegue andar bastante e tal. Só que a solução que eles envolveram aqui é que, embora você tenha menos lutas, elas duram mais e tem mais inimigos ali. Então, assim, nada que ganharam os níveis não resolva. E eu até penso que fizeram isso no início, muita luta, porque você está cheio de personagens na equipe. Mas ainda é um pensamento datado, porque aí você passa a ficar com preguiça das lutas aleatórias dentro da luta e não dos encontros aleatórios só. Entendeu? E aí, como em algumas regiões tem muitos encontros aleatórios, você tem o pior dos dois mundos. Mas é certo dizer que as primeiras ali, uma hora e meia, as primeiras duas horas, vão ser uma baldeação de dungeon a dungeon, cara. Vai ser, tipo assim, três dungeons em sequência. Então, se você não gosta disso, vai ser uma esbárdia. Só que isso é uma... imagina que é uma turbulência que você vai passar, tá? Até porque... Bom, eu vou... Tá, vamos ser sinceros aqui que mais pra frente outros calabouços vão vir. E eu, particularmente, não gostei tantos deles. Da maioria eu não gostei porque tinham puzzles demais. E aí é sempre uma preocupação que dá pra notar que são lugares esticados. Quando eles não têm esses quebra-cabeça, eles são meio repetitivos. As áreas são repetitivas. Tipo, tem uma que é bem no início do jogo que é o carrinho de mina. Cara, aquilo dali uma vez foi maneiro você quebrar uma pedra gigante com um carrinho de mina. Mas depois aquilo fica se repetindo muito. E aí meio que perde o sentido. Mas pode ser aí que as lutas aleatórias é que tiram o fôlego de enfrentar esses lugares. Pode ser isso. E aí vale citar a câmera do jogo que ela só gira no, que vale dizer, lindíssimo mapa do jogo. Mas nos cenários internos, assim, cidades, cavernas e tal, não. A câmera é mais fixa se movimentando de forma automática em ângulos, assim, cinemáticos. São bem escolhidos os ângulos, vale dizer. Mas assim, ó. É justamente em um calabouço desses lá pro início do jogo, durante um desabamento, você vai saber que parte é essa, que o jogo finalmente captou a minha atenção desde a abertura. São dois personagens que ficam isolados e tem um diálogo que aprofunda mais a personalidade deles e tem até a ver com o tutorial que o jogo já apresenta ali de ataque em conjunto e tal. Eu, se estivesse na direção do jogo, colocaria o jogo pra iniciar aqui e mostraria depois dessa conversa o ocorrido anterior. e aí depois do flashback eu continuaria a partir daqui. Porque aí, cara, você ficou uma hora e meia jogando com uma galera que você não faz a menor questão que nem se apresenta pra você, tipo você com amigos dos seus amigos, assim, que você não conhece ninguém, já foi nesses nesses rolês aí. Então, assim, eu acho que muita gente vai estar cansada quando chegar aqui e não vai se ligar no que eles estão falando, não vai ter foco pra isso. Porque hoje a gente tá competindo com muitas coisas, as pessoas nem sempre tem tempo de sentar e, tipo, é toda do jogo, né? E, bom, o diálogo é rapidinho aí, a situação se resolve sozinha, é uma pena. Acho que seria legal você meio que controlar os dois pra resolver a situação pra fortalecer no jogador, na pessoa que tá jogando o sentimento de amizade dos dois personagens, mas, enfim, pelo menos aqui você sente que você tá mais participativo no game. Você tá entendendo quem são essas pessoas pra você se importar. E aí, essa é a hora que você deve estar pensando aí, ah, não, o Kogu odiou o jogo. Não, gente, não, não odiei, não. Longe disso. Eu só acho que a gente, assim, no geral, a gente não deveria ser tão sensível com problemas em jogo, mas a gente também precisa de senso crítico. Às vezes eu acho até que falta isso na internet, sendo muito sincero, porque eu sei que a gente tá empolgado, gostar de um jogo é muito bom, só que, novamente, a gente tá em 2024, cara. Muita gente ralou em toda a história da indústria pra gente ter um presente melhor e aí a gente aceita qualquer parada. É esse pensamento, por exemplo, que faz a gente aceitar um monte de jogo bugado no lançamento. E eu não gosto disso, sabe? E, na real, o jogo, é melhor que ele comece tropeçando do que ele se revele uma bomba depois de 33 horas de gameplay, quando você tá super investido e o jogo te quebra, né? O começo do jogo não é dos melhores. Tudo bem, eu sou um cara que eu gosto muito daquela frase, não importa como começa, importa como termina, mas com tantos jogos pra escolher, eu lamento que muita gente vai abandonar. Agora, você quer saber quem amou mesmo o jogo foi o meu gato, que não tirava o olho da tela. Talvez sejam os mil quadros de gatinhos repetidos nas paredes em posições diferentes pra dar uma deschavada que aparecem no game, né? Ou talvez seja esse provavelmente apoiador aí do jogo que destoa, vamos dizer assim, de todo o resto do game e dá uma vibe esquisita no ambiente, sabe? Vai ver isso que chamou a atenção dele. Passado isso, você tá andando pela cidade e aí eu adorei essa cidade, eu curti, cara, gostei dessas pessoas andando pra lá e pra cá, sobretudo porque, novamente, o trabalho nos sprites é ótimo. Talvez, você vá até achar que os transeuntes ali são personagens que poderiam entrar no Groove, ou que eles são todos diferenciados, eles têm estilo. Isso foi muito bem feito. Mas, nas lojas, você vai tomar um outro grande sujo do game. Então, respira fundo, tenha calma, porque é possível que isso aqui, se os encontros aleatórios não te tiraram do jogo, talvez isso aqui que eu vou te falar vai. E o DEM manteve bem vivo uma das maiores chatices do Suicodem, que é, nada mais, nada menos do que inventário li, limitado. Sim, limitado. Com limite. Não é tipo aquele sistema de peso ou força, de carregamento, que você tem RPG ocidental, não. é limite. É você numa dungeon, não podendo pegar uma armadura ou item num cantinho que você demorou a achar e chegar fugindo das lutas aleatórias, porque você comprou itens de cura demais e não tem espaço pra pegar aquilo. Ah, mas beleza. Você quer saber? Tu vai superar isso. Eu confio que você vai superar. Eu superei, eu odeio e superei no decorrer. Você vai passar a vender as coisas no jogo, vai jogar coisa fora, ou vai botar no armazém. Tem um armazém. E tem uma vantagem, pelo menos, que os itens ficam em conjuntinhos, igual em Suicodem, os itenzinhos. Só que assim, pode ser que você vai se lascar aí perdendo uma runa, por exemplo, e vai ter que voltar no lugar pra pegar. E runas são os itens que cuidam da parte mágica ali pros personagens. Que é um sisteminha que, enfim, é bem simples de entender, nem cabe aqui explicar. Mas basicamente você equipa magias e outras vantagens, né? E vou aqui aproveitar pra dar mais uma agulhada e dizer que vender itens podia ser melhor. É bem datado também, o sistema que você vende itens é, tipo, muito lento. E é uma pena também porque, assim, pelo menos é fácil pra vender os itens, mas eu lamento que os itens não tenham, assim, uma artezinha desenhada, uma armadurazinha ali, o escudinho, o saiote, o capacete desenhadinho, parará. Não tem isso. Teosoft já fazia isso nos anos 90. E tem vários Teosoft que tiveram aí vários problemas de desenvolvimento, mas, enfim, vou botar isso aqui na conta do financiamento coletivo, né? Porque, realmente, você tem que escolher prioridades. Se eu fosse um sheik árabe, eu despejaria grana aí nesse projeto pra ter isso, porque eu gosto dessas coisas. Pra você ver que eu sou um cara compreensivo, né? Eu não vou ficar pegando no pé dos quartos e salas que você encontra pelo jogo que são repetidos. Não vou ficar pegando no pé dos baús que você abre e eles não têm mais itens. Eles estão vazios, só que no gráfico ele tá cheio. Isso é o tipo de coisa normal. A gente compreende. Pelo menos, assim, enquanto equipamento arma, você não precisa se preocupar, porque o Eilden agora sim trouxe o melhor triunfo da série Suicodem. O ferreiro. Todo mundo aqui tem uma arma de estimação e você paga o profissional pra melhorar ela. E talvez essa seja a coisa mais vitória pra se gastar grana no game. Fica a dica aí, tá? Um outro aspecto, assim, ó. Como o boneco anda relativamente devagar em mapas que são grandes demais às vezes, você vai com o tempo se precaver pra não ter que voltar a lugar nenhum. É pena que as primeiras 5, 6 horas do jogo são cheias justamente de backtracking, né? Que você fica indo e voltando nos lugares. E aí nessa dia e voltando nos lugares, você vai encontrar uma coisa que me incomodou, que são paredes invisíveis. Podiam botar uma arvorezinha, podiam botar um soldadinho pra te impedir de passar, botar um declive, mas não botaram. Não sei porquê. Vocês podem até dizer que eu tô sendo fresco, mas novamente, estamos em 2024. Nos anos 90, esses erros aí, eles podiam até ser justificáveis, mas eles nem aconteciam, tá? Vários jogos, inclusive jogo mais fundinho de quintal, assim, porque eu adoro jogo fundo de quintal. Tudo bem, não é uma coisa que vai me impedir de jogar o jogo, mas, cara, hoje em dia, eu acho que, enfim, essas arestas... O bom dos Gates 3 é outro jogo que tinha esses problemas a partir do ato 3, eu não peguei leve com ele, não vai ser com Eilden. O bom é que o jogo aponta pra onde você tem que ir pra seguir a história principal, quando é algo que não demanda procurar ou investigar. Esse é o tipo de atualização pros dias de hoje que é muito boa, muito bem-vinda. E isso, e também o resuminho da história toda que é acessível a qualquer momento, caso você fique muito tempo sem jogar. Aí, esse mapa do mundo, ele é dividido em regiões igual a esse Coden antigo. Eu amo isso porque é meio maluquice quando você pega esses RPGs velhos e eles viajam o mundo todo em 5 minutos, né? Mas aqui é por países, regiões, poucos RPGs fazem isso, assim, de bate e pronto, que é de país em país e eu só consigo pensar no... Trails in the Sky. Depois que você sai dessa cidade inicial, aliás, você vai se sentir perdido porque você tem que recrutar pessoas. Vira e mexe vai acontecer isso no jogo, tá? Nos Coden's antigos isso era opcional, você encontrava as pessoas ao longo da história, indo nas cidades, explorando, mas aqui em algumas partes ficou meio obrigatório. E os personagens entram meio que do nadão pra sua causa e isso deixa eles meio genéricos. Eles até, assim, você nota que eles ficam deslocados na história, cara, nas cenas, às vezes eles estão longeão da parada, às vezes eles até falam um negocinho ou outro, mas você nota que tem um distanciamento. Eu preferia que isso fosse feito de maneira mais natural e sim, alguns vão entrar de cara, outros vão te pedir favores, tipo, pega 20 madeiras que eu entro no grupo, umas coisas assim. Mas enfim, uns vão lutar, outros vão trabalhar, alguns vão dar um apoio variado, outros são pra você posicionar de frente na luta, outros no fundo, que são magos ou arqueiros, né? É um sistema de luta legal baseado nisso. Mas, assim, naturalidade não é o que você vai ter tanto em RPG japonês, eles são muito mais lúdicos do que os RPGs ocidentais, né? Então você vai ter um em chefes aí, cara, você tem um que foi bem marcante pra mim, é bem no início, que você tem uma topeira e você brinca com aquela parada de martelar. E aí você tem dois grimórios assim na luta, você tem que bater nele, e aí vem um martelo gigante, você tem que adivinhar o lado que ele vai aparecer. Chato pra cacete o chefe, mas a inventividade é bem-vinda. Muitas lutas tem umas coisas extras assim pra você realizar, tipo se esconder, executar tarefas. Então eu vejo uma boa vontade também do Eilden de sair da mesmice. Só que, assim, no geral, eu achei os chefes meio chatos, tá? As lutas se arrastam demais. Pior do que um chefe difícil é o seguinte aqui, cara. Muito cuidado com o save automático, tá? Porque pode ser que você perca uma, uma hora e meia de gameplay, vai voltar muita coisa, porque é um autosave muito vacilão, cara. Não confia nele, salva toda hora, porque tem hora que ele salva automático, tem hora que não. Eu não entendo... Cara, eu não sei a lógica até agora disso. Eu acho que, às vezes, é quando você sai de uns mapas, deveria sempre que você sai de qualquer mapa. Eu jogava com medo de faltar luz, porque tinha momentos assim que era uma hora de gameplay sem poder salvar, porque os saves não são tão fáceis até determinado ponto do jogo de ser acessado assim, então fica de olho nisso. Se você for ferrado que nem eu e com luz, então, aí tu me pergunta. Bom, peraí, entram em 100 cara no grupo. E o level deles? Como é que você vai enfrentar esses saves? É difícil por isso? Não se apoquente. Embora o jogo não tenha um sistema de upar eles mesmo sem usar, quando você faz uma luta, com uma lutinha só com eles, a experiência deles duplica, triplica. Enfim, eles chegam perto do seu nível. Isso já tinha nos psicodens antigos. Beleza, mas eu disse que eu gostei do jogo. Então, quando é que esse jogo engrena? Em 5 e 6 horas. Pode contar no relógio. É bem verdade que tem um evento antes dessas 5 horas, é um evento cheio de calor, se é que você me entende, que vai despertar a sua curiosidade. Só que eu acho que esse momento foi muito mal executado, assim como vários outros. Pô, uma corridinha estranha, as lutas em sequência, são assim, decisões. Seria até spoiler eu aprofundar elas, mas eu vou falar das decisões que elas assim, elas esvaziam a dramaticidade do game. Elas não passam realismo, elas ficam burocráticas, né? Então, isso é um problema. Porque, enfim, o problema central desse jogo, o que vai fazer muita gente abandonar, é ritmo. sempre que a coisa engrena, ela é interrompida, o desenrolar da história, é jogado de lado pra botar um filler, tipo o Garlick Jr. de Dragon Ball no caminho. Então, é com 5 horas que você vai comandar, finalmente, esquadrões numa guerra de defesa. Guerra essa que danifica os ambientes nos mapas, é bem bacana. pra iniciantes em jogos estratégia, vai ser muito legal. Pra quem já tá acostumado a jogar Fire Emblem, jogos estratégicos do tipo, vai sentir que foi muito raso. O Suicoden 2 até mesmo já tinha lutas mais estratégicas, mais perigosas. Talvez pode ser também porque eu jogo muito jogo assim, então talvez seja uma questão minha, mas enfim, o importante é que no Eilden tem isso e as lutas são simples, mas são mais bonitas. de toda forma, eu vou dizer que é o máximo ver eles comentando a luta, brigando, e aí você tem uns nomezinhos que eu acho que são de apoiadores do jogo, que são os caras que se escafedeiram na luta e tal, partiram heroicamente, e essa coisa toda me comprou, porque você também pode ver os lugares onde você andou detalhadinho, fazendo um bom uso do 3D, e aí os personagens que você recruta participam dessas lutas também usando as habilidades deles, mas orientadas para isso. É com 5 horas também que você vai enfrentar um duelo um a um, coisa de suico orientativo também, tem até música cantada, é, só que aqui muitos resultados da peleja são decididos na sorte, a famosa RNG, pelo menos assim do que eu entendi, eu entendi errado a coisa, mas para mim foi assim, pode ser emocionante, pode ser frustrante, vai dar sorte aí do dia para você, mas foi maneiro, bom que teve isso, é com 5 horas também que você ganha o seu castelo, é, isso é uma spoiler porque isso foi vendido no jogo, né, e aqui eu acho que esse sistema de castelo foi o melhor de todos os circundentes que eu joguei, pelo menos, tá, porque você recruta pessoas com habilidades específicas, remaneja os fundos do quartel, recursos, também, que você pega pelos mapas, tipo madeira, pedra, evolui partes do lugar, e ver aquilo florescendo, virando uma cidade, é bem, bem maneiro, se o jogo dura coisa de 50 horas, é brincando nisso que talvez você chegue em 60 até 70, é bem legal, isso é muito bom, tudo bem que você não vai se importar com a maioria dos personagens porque eles, infelizmente, não foram aprofundados o bastante, mas ao menos eles vão ser de uma utilidade aqui, eles vão ter um propósito, também é com 5 horas que o jogo realmente começa, é com 5 horas que a coisa começa a ficar boa, é possível que os maus costumes mais práticos já não te incomodaram tanto, porque você já sublimou, isso daí você acostumou, você vai parar, mais ou menos nesse tempo de jogo, você vai parar de revisitar os mesmos lugares direto, e aí essa história começa a virar uma jornada mais progressiva, indo adiante, embora o castelo seja um lugar comum que você seja ali para revisitar o castelo, construir coisas, ou para refazer sua equipe que toda hora é desfeita. equipe essa que mesmo tendo um monte de personagens você vai ficar mais ou menos nos seus personagens favoritos, tá? Você não vai administrar tudo. Mas isso daí já era desde o Suicode antigo. É um jogo que vai levar tempo a te convencer, para fazer você se importar. E se você já acompanhou esse vídeo até aqui, muito obrigado, eu vou agora te dizer a coisa mais importante desse vídeo. O jogo desenvolve coisas desimportantes e apressa as que valem a pena? Sim. É difícil ligar para a amizade de uns personagens com os outros? Sim. É maleta vermesmices de RPG e até estereótipos sociais super batidos? É. Sim. Muitos personagens são, vamos, vamos, com parcimônia, mas cópias de personagens do Suicode antigo? Tipo o Joey, tem um Joey 2 aí, a prefeita de Mills, ou a Odessa do Suicode 1, tem um Luca Blight, um estrategista show, alguém com nome francês. Sim, tem isso. Até porque é o propósito, é uma homenagem, é um sucessor espiritual do Suicode, então, tipo, é isso. É sim para muita coisa, sim, sim, sim. Mas o sim mais importante é que sim, esse jogo é muito confortável. Depois das 5 horas é aquilo que a gente pode chamar de jogo de conforto. Para o bem e para o mal. A história não tem nem de perto a profundidade do Suicode 2, esse é o mal. O bom é que a pasteurização do enredo torna ela mais tranquila depois de um dia de trabalho. Como nada de graça, o preço dessa pasteurização são vilões básicos demais. Quem é do mal é do mal, quem é do bem é do bem. No velesco, a graça do Suicode 2, por exemplo, é que a maioria dos vilões tinham motivações legítimas, era tudo uma questão de lado, de ideologia, e não de um mal mal do mal. personalidades caóticas devem existir sim no roteiro, claro, mas o maniqueísmo das virtudes, onde as vantagens só se concentram de um lado e tudo de ruim do outro, é uma verdadeira pena. Apesar dos tropos ultra batidos aí, os personagens pelo menos são interessantes em design, aos alívios cômicos, aos mais extravagantes, os caricatos, aí você tem os realistas, os que você queria saber mais, mas o jogo não conta, os completamente rasos que só servem para um propósito, e assim, você senta e joga o jogo. Nunca vai ser um jogo que você vai querer jogar direto sem parar, mesmo sendo confortável. Ele é aquele tipo de jogo que tem um fim de parágrafo, e você pensa assim, tá, já deu por hoje, eu volto outra hora. É isso, ia ser muitos personagens aparecendo, você vê a tela cheia de gente, você exatamente não consegue ligar muito para cada um individualmente. Você acaba realmente pensando no contexto geral, na guerra. Todas essas questões problemáticas que eu pontuei nessa conversa até aqui, podem ser concentradas, resumidas, em um único fator que é o responsável por atrapalhar toda a experiência, o ritmo. A questão do ritmo, cara. Porque assim, as lutas aleatórias e arrastadas, a burocracia e limitação de menu, as cutscenes feitas do jeito que eles decidiram, o fluxo da conversa, às vezes o roteiro, os desvios na trajetória ali, na história do jogo, tudo isso afeta o ritmo. E o ritmo é a coisa mais importante em um jogo, principalmente de RPG. Então, no Wayo Den, a problemática não está nos gráficos, em bugs, numa dificuldade desbalanceada, não é nada disso. É só o passo do jogo que vai te cansando no decorrer. Por mais nostalgia que você tenha dos RPGs japoneses antigos, por mais que você possa apontar problemas de jogos velhos para tentar amenizar esse daqui. Paciência tem limite e há muitas outras opções de entretenimento à disposição atualmente, de forma que retornar ao jogo por muitas vezes vai ser uma decisão mais baseada naquela sensação de precisar, tipo, eu tenho que voltar, eu tenho que zerar, o Wayo Den, do que, de fato, uma vontade de querer continuar acompanhando essa história. Isso em comparação a qualquer outra atividade divertida que você queira fazer no seu tempo livre. Esse jogo não é ruim. Ele podia ser apenas bem melhor, mas foi construído em ideias datadas antigas. Podia ser mais atualizado. Não acho que isso é uma questão financeira. é uma questão de direção, de ordem da montagem das coisas. Eu acho isso. Vai ser divisível a opinião das pessoas. E se você deve jogar, é claro. Primeiro, para ter sua própria opinião, eu não pagaria uma fortuna por esse jogo, mas eu aproveitaria qualquer oportunidade que dá para ter ele num preço mais acessível, seja numa assinatura ou algo do tipo. Porque apesar dos erros crassos, é ainda um jogo muito superior a vários RPGs que são às vezes até uma nostalgia perfumada e estão por aí tentando se valer como bastiões dos jogos do passado no presente. O EUDEM é melhor que muita coisa. Essa é a minha opinião e eu quero muito saber a sua. Se você já jogou, se você quer jogar. Obrigado por mergulhar aí comigo nisso. Sei que vocês queriam saber muito da minha opinião aqui, do que eu achei do game, então está dado. Tamo junto e até a próxima.